Música Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal no YouTube. Eu lhe dou boas-vindas, eu sou o Dr. Paulo Walzac e vamos ficar conectados por alguns minutos. Hoje eu tenho um tema muito especial para você, um tema sobre os segredos da prosperidade. Por que chegamos nesse tema? Porque ao pesquisar a internet nós vemos cursos assim, miraculosos. São verdadeiros milagres que vão transformar a sua vida de uma hora para outra. É uma propaganda que nem sempre funciona. Criação de riqueza, prosperidade, foco, enfim, centenas de cursos por aí que mostram superficial e não te leva ao ponto. Por isso hoje eu quero falar com você sobre três, três segredos que poucas pessoas contam a respeito da prosperidade. E por que eu vou abordar isso? Porque é uma necessidade do nosso momento atual entender que a abundância, a prosperidade pode estar presente na nossa vida. Mas para isso nós temos que ter algumas coisas essenciais. Quando eu começo a falar sobre prosperidade eu preciso falar sobre sonho. E aí as pessoas falam, mas de novo sobre sonho? Há muitos anos atrás, preenchendo um formular sobre um network, eu deparei com a seguinte pergunta, qual é o seu sonho? E eu pergunto a você, qual é o seu sonho? Sonho é um objetivo, é um propósito interno, é algo que está lá dentro de você e você precisa de alguma maneira concretizá-lo para satisfazer-se ou satisfazer a sua jornada de vida. Eu acredito que o sonho seja uma semente. E olha, os sonhos amadurecem e mudam. Muitas pessoas às vezes estão alicerçadas num sonho durante uma vida inteira e elas têm receio de mudar simplesmente para outros sonhos. Não, sonhos também têm aquele upgrade. Nós fazemos ele mudar, tá? Porque nós amadurecemos. Mas veja bem, se sonho é uma semente pequena, se você pegar esse sonho e simplesmente jogar na terra, não vai acontecer muita coisa. Porque nós precisamos de outros ingredientes excepcionais para que essa semente ecloda e germine, ou seja, o potencial que existe dentro dela. Dentro dos nossos sonhos tem ideias, ideais, objetivos, metas. Estão borbulhando dentro do sonho. Sonho é o que você quer para você. Indiferente do que qualquer outra pessoa queira. É a sua essência plena. Porque lá está realmente um pedaço de você. Agora, um sonho precisa ser, antes de mais nada, colocado aqui, na mente, na mente preparada. As ideias precisam se unir com a criatividade. É lá que nós temos uma preparação, a força, a motivação para não desanimar e nem parar na metade do caminho. Não empurrar os nossos sonhos com a barriga, enfrentar os medos e aí sim conquistar o que desejamos. Para isso, o que poucos cursos vão te dizer é justamente esse detalhe. Que nós precisamos ter uma mente preparada. Se você não tem uma mente preparada, por mais que incrível e milagroso que seja o curso, existe uma coisa chamada sabotadores e eles vão agir. Não adianta você aprender sobre neuroanatomia, anatomia das emoções, como funciona o tálamo, hipotálamo, a glândula, a pineal, como funciona a amígdala, como funciona todo o circuito límbico do nosso cérebro, se simplesmente você tem à sua frente os sabotadores. E os sabotadores precisam ser reconhecidos, vivenciados, entendidos, para que a gente possa vencê-los. Uma mente preparada necessita disso. Uma mente preparada é o solo fértil. E fértil significa que lá você tem que dar condições para a semente germinar. Por isso, se você vai empreender qualquer coisa rumo à prosperidade, rumo ao equilíbrio, você precisa ter uma mente preparada. Conhecimento, clareza, tranquilidade, criatividade. São qualidades potenciais que estão dentro da semente. O segundo passo, que muita gente não fala também, é que se você joga uma semente no solo, o que ela precisa? Água, alimento, ar. Essas são as estratégias. É fundamental que as estratégias sejam objetivas. Esse é o alimento da semente. É o momento que ela vai eclodir e colocar tudo para fora. Mas se você não tiver a direção certa para ir, com certeza, tudo o que você planejou não vai funcionar. Existe para tudo um passo a passo. Um ir além dos modelos tradicionais, que é onde nós encontramos o verdadeiro sucesso. Se você não tiver objetividade e boas estratégias, não funciona. Você pode, por exemplo, ter um sonho. Eu quero abrir uma empresa. Esse é o momento, eu vou abrir empresa. Você abre uma empresa. Se você não tiver conhecimento, boas estratégias de negócio, entendimento sobre as coisas básicas daquele negócio, O que vai acontecer? O seu sonho simplesmente vai se alocar para o fracasso. E aí você vai passar um bom tempo desmotivado para reconquistar novamente esse sonho. Por isso, estratégias são fundamentais. Objetivo, passo a passo, concreto. Sem isso, um sonho que muitas vezes é subjetivo, ele não linca com essa objetividade e não tem ação de ir para frente. Estratégias promovem ação, atitude. Não dá para a gente simplesmente afirmar para o universo, afirmar na nossa mente que nós queremos, queremos, queremos e simplesmente não agimos. A atitude é fundamental. Para isso entra a estratégia. Você pode ver, no livro A Arte da Guerra, Sun Tzu, existem grandes estratégias. E essas estratégias transformam sonhos potenciais em realidade. Sem esse conteúdo, esse pequeno segredo, as coisas também não funcionam. No final, hoje eu tenho o terceiro ponto, o terceiro segredo, a chave para você ter abundância e sucesso. Não adianta você ter uma preparação mental fortalecida, ou seja, disciplina, conquistar ideias, criatividade, está tudo aqui no papel, maravilhoso, você colocou as estratégias, fundamentou tudo, você sabe para onde você vai e tem um passo a passo para chegar lá. Mas se você não tiver o negócio chamado network, não vai funcionar. Nós não somos uma ilha. A ilha é o isolamento. A ilha é quando você fica sozinho. E quando nos isolamos ou ficamos sozinhos, o que acontece? Sufocamos os nossos sonhos. Então, é necessário um interrelacionamento com outras pessoas para que o seu sucesso seja garantido. Isso é fundamental. Network, comunicação com outras pessoas. Negócios com outras pessoas. Veja que eu não estou falando só para empresas, se você vai abrir uma empresa, se você vai fazer algo empresarial. Eu estou falando até na pessoa que está buscando emprego. Se ela não tem um network, ou seja, se ela não tem contato com pessoas, que pode indicá-la para determinada função, um trabalho, ela fica estagnada por muito tempo, usando a sua própria força, se desgastando, perdendo energia, se desmotivando. Então, é essencial o network, porque o network nos conecta. E aí vem a grande lei da conexão. Todos nós, de alguma forma, estamos conectados. Muita gente está precisando daquilo que você faz de melhor. Essa é a essência. A atração que nós falamos, o circuito de atração, é puxar para si. Para me puxar os meus sonhos, os meus objetivos, eu necessito exatamente disso. Boas estratégias, boa comunicação com as outras pessoas. Sem isso, as coisas não funcionam. Então, hoje fica a dica. Se você vai abrir um negócio, se você está procurando emprego, se você quer melhorar a sua vida em prosperidade, em abundância, o que nós necessitamos é uma mente preparada, são estratégias essenciais em você fazer o seu network. Aí, você vai ter sucesso. Por que eu falo tudo isso hoje? Porque nós temos um curso, um curso de prosperidade. São 30 áudios. Nós falamos sobre sabotadores. Nós falamos na prática, porque você tem que colocar aquelas informações que são dadas áudio a áudio, no papel e na prática, no dia a dia. Fazemos três áudios no dia, uma prática no outro. Três áudios no outro dia, outra prática no outro. Você vai conhecer estratégias. Você vai conhecer ideias, criatividades, modelos para montar. os seus sonhos no ritmo certo, na direção correta. Isso é fundamental. As coisas não podem ficar somente no subjetivo, aqui dentro. Nós precisamos de conhecimento. Nós precisamos de modos, modelos, mapas que nos levem àquilo que realmente nós queremos. O que você quer? Esse é a grande pergunta sobre os seus sonhos. Qual o seu objetivo? E você, sabe como chegar lá? Por isso, se você quiser, aqui embaixo, tem o nosso curso de prosperidade. Você pode ouvir três aulas. Três aulas simples, essenciais, fundamentais, gratuitas, para você adquirir o nosso CD posteriormente. Perdão, o nosso curso. Por isso, eu convido. Se você quiser, nós temos um curso extraordinário à sua disposição. preço justo, qualidade, facilidade e para você será simplesmente uma renovação das suas ideias e colocar seus sonhos, seus objetivos na direção certa. Eu agradeço a sua presença e aguardo você nos nossos próximos vídeos. Um forte abraço! Legenda Adriana Zanotto